É raro, é raro dormir no sábado, mas olha, hoje eu precisava, hein, dormir, que eu dormi gostosinho, das 6 até as 9, e quem acordou com fome, coloca o dedo aqui também, eu acho que eu não posso passar com esse isopor, né, acho que eu só posso usar a pizza, ai, que fominho gostoso. Amor, eu dormia, aí eu acordei aqui um pouco, mas você sabe o que era o meu sonho, que era pra, que eu queria que tivesse acontecido, em vez de eu ter dormido, que a gente podia ter feito uma festa. Nossa, que festa, velho. Um churrascão assim mesmo. Não, amor. Bebê pra caramba. Não, amor, a gente ia descansar. Ah, não, eu devia ter feito uma festa, um churrasco aqui em casa, né, chamar dos outros pra vir fazer bagunça, tomar multa em casa. Não, amor. Agora, eu dormi. É, agora eu quero ver que eu peidei. É, filha, você peidou. Dormi, acordei com fome, e achando que pra mim, no meu sonho, tava tendo uma festona aqui, e aí, ó, nem o grilo não tá na minha casa aqui, cantando pra mim. Não tem problema, vamos merendar. Não tem problema, vamos merendar. Vamos morrer dela. Vamos morrer dela. Vamos morrer dela. Muito bom dia, rapaziada. Mano, tô indo ao outro lado, hein? Aquela caminhadinha. Aquela caminhadinha suspeita. Brunado, a gente vai ficar... Forte, peguei o ovo. Mentira, magros, magrinhos. Magrinhos. Vamos correr. Chama. Rema. Chama e rema. A águia criava. Morreu de novo. Delis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri